Pobinho, fala sério, essa aula nem existe, né? Não existe, é só uma adaptação que eu fiz para atender um pedido de Miltinho. Vamos lá? Exatamente, gente, eu dei um din-din para o Binho aqui, para ele me ensinar umas poses, entendeu? Olha só, que maravilha. Eu vou ser capa de revista, gente. Que legal, Miltinho, parabéns. Finalmente a Globo Rural te achou. Minho, a gente está precisando tanto de dinheiro assim, né? Claro que estamos, né, meu amor? Esse mês inteiro eu não vou dar aula em um cruzeiro. Eu estou mais lisa que a Mona. Mona? Lisa, entendeu? Ai, eu sou muito louca. Olá, querido! Ai, que loucura! Você ainda, Paulinho, que bom. Oi, Jair, linda. Como é que vocês vão, meus pelanquetes? Me contem um pouco da vida insignificante de vocês. Vem, vem, Estela, que hoje é o grande dia aqui do muso fitness do Bom Retiro, que assim como eu, tem a palavra bom. Olha, sinceramente, se eu gostasse de briga de ex, eu ficava em casa pra jantar com o Nelph. Peraí, calma, calma. Vou até tirar o chiclete. Vou botar aqui pra descansar pra poder dar uma respostinha à altura. Querida, fica aí, fica aí, que eu tenho que comprar umas coisas pra cantina. Fica à vontade. Não tem briga, não tem estresse. Sabe por quê? Eu não posso estressar meus poros. Eu vou ser capa de revista. É isso. Vou contar uma novidade. É engraçado. O Miltinho também. Pra qual revista vocês vão pousar? Pra Bom Retiro. Bom Retiro. Fica, o formol da sua progressiva deve ter invadido o seu cérebro. Eu vou ser a capa do Bom Retiro, meu amor? Meu amor, deixa eu lhe dizer uma coisa, anjão. Você não vai conseguir. A capa é pro empresário fitness mais importante do Brasil. Você nunca foi eleito nem pra ser gandula de jogo de pingue-pongue. Olha, gente, desculpa. Essa manifestação de ódio em público me relaxa bastante. Mas eu prefiro a cadeira de massagem com lixo. Você pode ser capa. Você não pode ser capa. Mas peraí, gente, você não tem essa capacidade. Cansei de ser palhaço. Agora eu vou cobrar toda vez que eu for humilhado. Pararam minha aula no meio? 100 reais, meu amor. 100 reais. Me enrolaram na contagem do agachamento? 120 reais. Miltinho me pediu uma aula de pose. 500 reais, 500 reais. Se você também é um professor humilhado, não peça respeito. Peça...